O que o chat anda me marcando aqui no Twitter, vamos ver. De quando é que vai voar efetivamente, está aqui no aeroporto a tentar precisamente resolver essa situação. Meu anjo, eu estou com a mesma cueca faz seis dias, eu não tomei banho, estou fedendo, um absurdo, o meu sovaco está fedendo e eles não fazem nada, simplesmente nada, simplesmente fala assim, vamos resolver, vamos resolver. Aí bota um voo, dá o cartão de embarque, cancela, dá um voo, cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocô em casa, eu estou preso sem fazer cocô. Muito obrigada, uma imagem muito gráfica da situação deste passageiro, mas é um relato que se... Uma imagem muito gráfica. Olha, se fosse uma imagem gráfica mesmo, eu acho que não estaria no ar, né? Ai, cara, esse cara é influencer? Pera, esse cara... Eu conheço esse cara. Não é esse cara aqui, ó? Não é esse cara? Não, calma, não esse. Ele vai aparecer ainda. Eu vou pegar isso aqui, minha gente, e jogar nele. Ele vai aparecer, calma. Esse aqui é o Lido Badó. Joga aqui. Vai botando tudo, bota mesmo. Vai botando mesmo, tem que botar tudo. Vai, 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 vai. Cuidado que isso aqui mancha até a alma. Cuidado que isso aqui mancha até a alma. Vai logo antes que ele saia do banheiro, vai. Ele é o cara que está tomando banho. Rápido, antes que ele saia, ele pode tomar banho. Tem que pegar ele no banho. Bicha, ele vai todo, ele vai todo violeta para Goiás, para ele aprender a tirar onda. Passou o dia todinho, minha gente, tirando com a minha cara, dizendo que vai viajar, e eu não fui convidado. Só ele foi convidado para o Caldas Country. Ah, mas você vai para o Caldas Country, mas você vai parecendo aquele Minhos maldiçoado, todo roxo. Gente, é meia-noite e meia, e o voo dele está marcado para as duas e meia da manhã. Tem não. Tem, tem uma. Para que serve esse corante aí? Esse violeta? O cara do chat falou que passa em... Machucado? Afta? Ah, é anti-CEP. Ah, por isso que vocês estão falando. Olha, sacanagem, mano. Ai, meu Deus, que porra é isso? Você vai todo melado. Você vai todo melado para Goiás, para aprender a não tirar onda com os outros, para aprender a ficar na fã quando for convidado. Você vai assim para Goiás. Agora tem tirado, você vê que consegue. Puta, puta, vou viajar, seu porra. Como é que eu vou? A Brana está cheia de coisa, ela vai fazer. Sabe a que dá? Sabe a disso? Eu vou me puter dessa vez. Eu vou, eu não vou viajar. Pegue o álcool. Pegue o álcool, seu porra. O Terno está puto. Você vai fazer uma caneta. Você vai fazer uma caneta big, seu filão da puta. Vai me escavar. Picha, não passa a mão no rosto não, picha. Nem a parede está saindo, Badoque. Como é que eu vou viajar, Badoque? Você é doido. Como é que eu vou viajar? O Tic e o Inky está puto. Puta aqui, para de mim. Badoque, você vai ter que dar sujeito. Sai daqui, pijé. Sai daqui. Sai daqui, seu filão da puta. Você vai estar desse jeito. O povo vai ficar pensando que eu estou doendo no avião. Sai daqui. Não está saindo, Badoque. Como é que eu vou viajar? Estou no rosto. Isso só sai com tíbia. Eu estou doente. Uma doença grave, Badoque. Como é que está se corasse fazendo isso comigo, Badoque? Eu saio aqui, Badoque. Caralho. No dente, mano. Não, no dente, caralho. Alvador, que é o meu filho. Sai daqui. Sai daqui. Não, não é uma coisa dessa para uma pessoa. É muita coragem. É muita coisa. Sai daqui. Sai daqui. Pô, mas não mostrou a melhor parte. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é a melhor parte, pô. É ele chegando no aeroporto. Bicho, ele vai entrar no aeroporto. Bicho. Não me siga. Não me siga. Está morrendo, desgraça. Meu Deus do... Estou morrendo. O maluco está no aeroporto, todo roxo. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Sacanagem, né? Sacanagem. Não é esse cara, não? Não é esse cara, no final das contas? É ou não é? Eu acho que é, né? É ele, então. Está lá em Portugal. Pelo menos não está roxo, né? Está no aeroporto e não está roxo. Já está tudo certo. Está no aeroporto e não está roxo.